Sobre a minha experiência na área, eu sou bastante grato ao que o curso de Ciência da Computação me possibilitou. Por meio dele eu me tornei professor, eu pude fazer mestrado, fazer doutorado também. Houve um momento da minha vida que eu também atuei no mercado, como desenvolvedor em empresa. Então o curso me permitiu escolher e eu acabei optando por dar aula, que eu vejo como uma grande oportunidade de aprender e passar conhecimento adiante. Mas dificilmente não, eu não conseguiria chegar a esse estágio se não fosse o curso de Ciência da Computação que eu fiz.